I Love You, Baby I Love You, Baby Se eu não tiver seu olhar Minha vida até se transformou Quando você passou e para mim sorriu Você tem um jeito de amar Que a razão perdi e até nem sei que sou Sem você eu não sei que parei Não sei que parei sem você I Love You, Baby I Love You, Baby Já não suporto mais esperar I Love You, Baby I Love You, Baby Corta tua mão para dar Se outra alguém quiser levar você Não quero imaginar do que posso fazer Esse amor não cabe mais em mim Eu peço por favor, não me torture assim Sem você eu não sei que parei Não sei o que parei sem você I Love You, Baby I Love You, Baby Nada no mundo vai me alegrar I Love You, Baby I Love You, Baby Já não suporto mais esperar I Love You, Baby I Love You, Baby Nada no mundo vai me alegrar I Love You, Baby I Love You, Baby Já não suporto mais esperar I Love You, Baby I Love You, Baby Nada no mundo vai me alegrar I Love You, Baby 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 Obrigado.